Desintoquei da Tiger Break Hoje o destino é bailão E de costume eu vou sem cap E na garupa um habitat Pois sem querer fiquei no flash Liguei o modo, atenção Que se a cunhada vê, esquece É só papo de esculachão Se a cunhada me vê é fuga Se a cunhada tromba é fuga Se a cunhada me vê é fuga Elas que lutam Se eu trombar com a cunhada é fuga Se a cunhada me vê é fuga Se eu trombar com a cunhada é fuga Elas que lutam DJ Boy Nós cria eles fofinha E aí gifo aqui insano Taca mais uma nas pistas Desintoquei da Tiger Black Hoje o destino é bailão E de costume eu vou sem cap E na garupa um habitat E sem querer fiquei no flash Liguei o modo, atenção Se a cunhada vê, esquece É só papo de esculachão Se eu trombar com a cunhada é fuga Se a cunhada me vê é fuga Se eu trombar com a cunhada é fuga Elas que lutam Se eu trombar com a cunhada é fuga Se eu trombar com a cunhada é fuga Elas que lutam Se eu trombar com a cunhada é fuga Se eu trombar com a cunhada é fuga